Marcela Luiz, de 31 anos, foi enterrada sob muita comoção aqui no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Diversos amigos e familiares participaram da cerimônia de despedida e, lógico, pediram por justiça pela morte da Marcela. A Marcela morreu na última segunda-feira. Ela chegou a ficar internada 10 dias em um hospital em Aparecida de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi internada no dia 10 de maio. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o principal suspeito do crime, marido da vítima, o fisiculturista Igor Brandão, foi o responsável por levar a esposa ao hospital no dia do ocorrido. Ele chegou no local alegando que a mulher tinha caído enquanto fazia algumas atividades domésticas em casa. Ela chegou com um traumatismo crâniano, oito costelas quebradas e diversos hematomas pelo corpo, o que fez com que a equipe médica desconfiasse. O corpo de Marcela passou por perícia e, de acordo com a polícia civil, as marcas não eram compatíveis a uma queda em casa, como tinha dito Igor. Por isso, ele foi preso preventivamente e permanece preso. Igor e Marcela moravam em Brasília, mas se mudaram há cerca de três anos para Aparecida de Goiânia, junto com a filha pequena. Por meio de nota, a defesa do fisiculturista lamentou a morte e informou que vai tentar reverter a prisão preventiva em medidas cautelares. Tem sido dias muito difíceis para toda a família e, a partir de agora, a gente está nessa nova etapa, exatamente para que a justiça seja feita e que quem fez isso não fique impune. Nós desejamos realmente que as mulheres também se sensibilizem com o caso da Marcela, que falem, que não se calem, porque minha sobrinha sofreu calada. É, sofreu calada e, infelizmente, agora começa uma luta para essa família, né, que é essa cobrança por justiça. Quantos e quantos casos, gente, a gente não mostra aqui que depois que o pior acontece, é aí que a família tem que começar uma nova luta procurando por justiça. Mas pode contar com a gente, viu? A gente está aqui para poder mostrar o caso, sim. Você está vendo aqui um aparelho de tomógrafo naquelas imagens que acabaram, essa imagem aí, ó. Esse aparelho foi usado no corpo da Marcela, né, depois da morte dela. Faz parte do relatório que vai ser elaborado pelo Instituto Médico Legal para identificar os ferimentos, há quanto tempo aqueles ferimentos estavam ali, qual o tamanho dessas lesões sofridas por ela. Essas imagens, inclusive, em 3D, que você está vendo aqui, podem dar detalhes desses machucados, inclusive se haviam lesões antigas na vítima. Vamos ver a reportagem. O aparelho usado para fazer a perícia no corpo de Marcela Luizzi, de 31 anos, foi esse tomógrafo da Polícia Técnico-Científica, um único do estado de Goiás. O equipamento foi adquirido em julho do ano passado, quando foi criada a Sessão de Radiologia Forense. As imagens usadas na reportagem são ilustrativas, mas um laudo preliminar confirmou através do exame inúmeras lesões na cabeça, costelas e clavícula da vítima. A perícia também constatou hematomas antigos. Apenas 4 ml em todo o país tem o aparelho de tomografia. É uma técnica que é mais ágil e ela também permite uma captação de imagens em 3D, e uma reconstrução muito mais complexa e visualmente mais fácil de ser compreendida também pelos demais usuários dos laudos, quais sejam delegados de polícia, promotores de justiça e, mais tarde, eventualmente até o jurado. Então, até porque, se tratando de uma investigação de feminicídio, havendo a denúncia, o indivíduo responde perante o tribunal do júri. Ainda de acordo com o superintendente, os laudos devem ser entregues à Polícia Civil até a próxima sexta-feira, prazo final para a conclusão do inquérito. O caso é investigado aqui pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. A delegada, Bruna Coelho, preferiu não gravar a entrevista, mas adiantou que, durante o depoimento, o suspeito preferiu ficar em silêncio. Outras testemunhas também estão sendo ouvidas. Igor Porto deve ser indiciado pelo crime de feminicídio. O corpo de Marcela foi liberado do IML de Goiânia na noite de terça-feira e levado pela família para Brasília para ser velado e sepultado. O casal estava junto há nove anos e tinha uma filha de cinco anos de idade. Além de participar de competições de fisiculturismo, Igor Porto trabalha como nutricionista. No dia 10 de maio, ele levou a mulher até um hospital particular de Aparecida de Goiânia, alegando que ela tinha caído enquanto limpava a casa. A equipe médica desconfiou da versão dada pelo homem e chamou a polícia. Desde então, Igor está preso. O suspeito já tinha passagens por tráfico de anabolizantes e violência doméstica. Leonardo Faria é psicólogo forense e fala sobre o que leva uma pessoa a cometer atos de extrema violência em um relacionamento. Os agressores, de uma forma geral, seja ele de mulheres, seja ele de crianças ou idosos, a maioria deles não tem necessariamente um transtorno psiquiátrico que possa ser um fator desencadeador dessas agressões. É importante a gente analisar sempre o que? A história, a vida pregressa dessa pessoa, o ambiente onde ele foi criado, onde ele foi educado, os valores que essa pessoa tem. Diante de um crime brutal e covarde, uma família inteira é destroçada. E quase sempre os filhos são as maiores vítimas. Leonardo fala sobre o impacto que essa violência pode causar. Aí tem que analisar também de que forma que essa criança percebia a figura do genitor e da genitora, a figura do pai e a figura da mãe. Porque ele pode, essa criança pode tanto se identificar com o agressor, isso vai depender muito como que era a relação, ou ainda se identificar-se com a mãe. E uma outra questão também é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um nível de ansiedade que sobe a um certo ponto que essa criança pode desenvolver depressão, ela pode desenvolver pânico, ela pode ter comportamento regressivo, ou seja, se comportar em um período anterior àquela faixa do desenvolvimento. Obrigado.